E agora nós temos a hora então, olha aí, de fazer o anúncio do palestrante surpresa, olha só né, inclusive eu vou botar no site quando eu chegar em casa, porque eu vim pra cá, não tinha colocado ainda pra gravar o vídeo, e agora terminando então eu vou voltar e vou colocar no site lá, assim que eu terminar a live aqui e voltar pra casa, se o trânsito deixar. Mas nós temos então o anúncio aqui de um palestrante surpresa, a gente podia ter uma foto, uma imagem dele com uma foto dele, a gente não tem aqui infelizmente, mas o palestrante surpresa então, pra que todo mundo saiba agora e que em breve entrará no site, é o Mano Deivin, então ele que é um cara muito conhecido aí em comunidades, muito acompanhado nas redes, produz muito vídeo, produz muito material também, tem participado de diversas lives, tem muita bagagem e muita história pra contar também, e ele faz uma apresentação assim que traz esse lado técnico, mas também com teor de humor, né, um humor mais moderno, que eu sei que os jovens gostam muito também, então o Mano Deivin, que é aí uma figura muito importante, muito representativa da comunidade no Brasil, estará na BrasilJTS, estará nos palcos da BrasilJTS aí nos dias 25 e 26 de abril, aqui em Porto Alegre, no Araújo, Viana. Acho que o pessoal da produção tá rapidamente ali improvisando uma maneira de botar a foto dele na tela, muito bom, que a gente preparou o Wiki aqui pra mandar ali como surpresa, inclusive, né, a brincadeira era meio que Pokémon ali, tu via a silhueta e tentava reconhecer pra ver quem era, né, mas agora tem um anúncio oficial ali, que tá na tela, é isso? Boa. Muito legal, então, mais uma pessoa pra contar várias histórias interessantes pra nós lá, e interagir com esse humor dele, essa referência dele, né, vai ser bem legal mesmo. Fica a dica então, não perca a sua oportunidade, que só vai ter nomes de peso lá, vai ser muito legal.